O que é isto? Ah, não! E aí! Ai, 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 ai... Ai, que nojo, pá! Cai em cima de um pulguento! Pulguento? A quem tu chamas pulguento, hein? Vem assolutar quem te fez os circuitos, so desafinar da porcaria! Fica sabendo que a única coisa que pula aqui é a minha mola! Tardinha de ela aguentou tantos pulos, tantos traseiros gordos para isto! Desafinado eu Olha que aqui já cantou o Pavarotti E o Marco Paulo também Eu tenho dois amores Por isso sai Mas onde é que eu estou? Como é que vim aqui parar? Opa, este acordou agora Estás na rua, topas O teu dono abandonou-te à escapa E deu-a à sola, foi o que foi Abandonado? No meio da rua? Eu não merecia este tratamento Eu que sempre fui um tipo tão cool Puseram-me na rua Ainda a funcionar A mim, a mim que sou Electrodoméstica exemplar Pois, já passaste de moda Agora preferem os combinados Puseram-te de lado Pois pá, já não és moderno És piroso, estás a ver Fogo coitado, és chato e piroso Mas quem será? Mas quem será o pai da criação? Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Piroso, eu Cala o bico, sua carcaça Calar! A mim ninguém me cala Era o que mais faltava Estrevo-te a dizer isso até hoje Já vejo bem o que eu te faço Então pá! Eu vou ter um piso Tarei-me na crise Sacada Eu estou fartito Então pá, abre o bordo Abra a porta Eu não quero estar no meio da rua Vêm os cães e fazem xixi Depois disso chegam as moscas E depois E depois as pulgas E eu não sou pulguento Não sou não Um dia, lá em casa Vi um folheto a anunciar a recolha gratuita de objetos grandes Dizia que era simples Bastava telefonar e vinham recolher Era a nossa salvação Bastava telefonar? E pá! Ei! Ei! Há para aí algum telefone? Estou cá eu Estava dentro da gaveta da secretária Que largaram aqui Já há um tempo Fartaram-se de mim Acho que as teclas caíram em desuso Mas a minha bateria é boa Ainda tenho alguma Ora chega aqui Que eu acho que ainda sei o número de cor Está sim? Linha de recolha de monos e monstros Diga por favor O quê? Abandonaram monstros na rua? Eu não sou monstro, viram? Eu sou um português Mas que coisa? Então vem cá senhor Deus, a senhora Tira-me Tira-me Galas Chame-nos como quiser Mas salve-nos Espalhados na rua É que não podemos estar Não podem Nem devem Isso constitui um problema De segurança pública Imaginem se alguém tropeça Ou se se magoa Ou se alguma criança Fica fechada no frigorífico Pode sufocar Eu vou já para aí Sufocar? Ai o rádio! Por onde é que? Afudam! Estão a ficar sem antenas E sacanas! Mas este amigo aqui Parece em bom estado Tu és bom para uma entrega solidária Numa instituição local Solidária? Isso soa-me bem Isso soa-me uma coisa boa E eu sou um tipo bom Um tipo muito cool Um tipo ideal Não te vais arrepender Vais ver Por acaso já te disse Que puse a cantar o Pavarotti E o Marco Palo também E também conheço Uma música muito boa Que é Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Então Então que tal? Inspira-te Levas-me para a solidariedade também Sempre gostei de finais felizes Ai ai Sim, por gosto Não deixe monos e monstros à solta Dê-lhes o devido destino Clique para a linha de recolha da sua zona E se estiverem em bom estado Em caminho para quem mais precisa Troque coisas por sorrisos E dê a todos Um final feliz Cuide os seus monstros Um conselho da autarquia de Alcanena E da Suma Tchau